O sujeito tentou invadir a casa da ex-companheira com um facão. Ela conseguiu fugir e veio até aqui onde nós estamos, a delegacia da mulher. E aí os policiais foram em busca deste sujeito e conseguiram prender ele em flagrante. Vou conversar com o delegado Bruno Brás. O delegado, ele não aceitou o término. Eles ficaram juntos por cinco meses, já estavam há três separados, mas ele parecia não aceitar até que invadiu a casa da mulher. Isso, o casal teve um relacionamento curto, de cinco meses, e há três meses eles estavam separados. Quando ela requereu aqui na delegacia, ela veio pedir medidas protetivas. Então, ela tinha em favor dela algumas medidas, inclusive a de distanciamento, de não aproximação e proibição de contato. Só que na manhã de ontem, inconformado com a separação, ele invadiu a residência dela e ela conseguiu fugir, veio até a delegacia e denunciou o fato. Imediatamente, a delegada plantonista determinou que a equipe de plantonistas fosse até a localidade e a equipe conseguiu lograr êxito e fazer a prisão desse sujeito. O delegado, pela maneira que ele foi munido e tudo, ele provavelmente foi com a intenção mesmo de tirar a vida dela. Isso, existe a suspeita de que ele invadiu a residência justamente para ceifar a vida da vítima, tendo ela conseguido fugir. Inclusive, na hora que os policiais chegaram à residência dele, que fica a três quarteirões da casa dela, ele recebeu os policiais com um cachorro, botou o cachorro para avançar sobre os policiais e também de posse de um teçado. Logo quando ele viu os policiais armados, ele resolveu se render e foi apresentado aqui na delegacia. Agora, ele tentou invadir, ela conseguiu fugir, ela correu para cá para pedir ajuda. Isso, imediatamente a vítima veio por meios próprios até a delegacia, muito assustada, com medo. Ela solicitou que a polícia diligenciasse até o local para ver se conseguia fazer a prisão em flagrante dele, porque ela estava com muito medo de retornar para casa. Caso ele não fosse preso, ela temia pela segurança dela, pela vida dela e da família dela. No primeiro momento, o senhor nos falou que ele tinha soltado, inclusive, um cachorro da raça Pitbull, inclusive, para tentar avançar dos policiais. Tinha um teçado em suas mãos, mas quando ele percebeu que não haveria jeito, ele se entregou. Isso. Segundo os policiais que fizeram a prisão, ao chegarem na residência, ele soltou um cachorro da raça Pitbull, bastante feroz, em direção aos policiais. Por pouco, não foi necessário fazer a contenção desse animal, mas imediatamente, logo após ele ver que os policiais estavam armados, a residência estava cercada, ele resolveu se entregar. Delegado, infelizmente é mais um caso, e infelizmente é mais uma vez que uma situação como essa acontece, de um homem que não aceita a conclusão do relacionamento e permanece ali ameaçando e até mesmo agredindo sua ex-companheira. Isso. O crime de descumprimento de medida protetiva, ele é bastante recorrente aqui na delegacia. Nós temos diariamente medidas protetivas sendo expedidas, proibindo agressores de se aproximar, de entrar em contato com a vítima, mas muitos ainda insistem em descumprir. Então, diariamente, quase que diariamente, a gente tem cumprido mandados de prisão em razão desse crime do descumprimento. Porque se a justiça concede à vítima, determina que o agressor se mantenha afastado, é porque ela está dando um voto de confiança para que aquele agressor possa provar que ele não vai mais perseguir a vítima, não vai atentar contra a integridade da vítima. Mas alguns insistem, então não resta outra alternativa, senão a prisão. Delegado, o que vai acontecer? O que aconteceu e o que vai acontecer, o que pode acontecer com esse indivíduo? Ele será encaminhado à audiência de custódia, agora pela tarde. Ele deve responder pelos crimes de perseguição e de violação de domicílio. Além do descumprimento e da medida protetiva. Muito importante, então, a exemplo do que aconteceu com essa mulher. Ela teve a atitude corretíssima. Ela conseguiu fugir, se desvencilhar do agressor e correu para a delegacia. É muito importante que as mulheres venham e denunciem para garantir que a polícia possa atuar. Isso, esse trabalho de encorajamento da mulher é muito importante. A gente precisa que a mulher consiga ter meios para que ela possa denunciar o fato. Muitas vezes, infelizmente, não é possível. O próprio C.O.D.S. é acionado por meio de vizinhos, de parentes, porque a vítima não consegue entrar em contato, ligar para pedir ajuda. Então, é muito importante que a vítima conte com essa rede de apoio e proteção para que ela possa denunciar e sair desse ciclo de violência. E além também deste apoio, dessa segurança que a Polícia Civil, através da delegacia da mulher, levou até ela, garantiu para ela, existe toda uma rede também de apoio que vai acolher, aliás, que já acolhe essa vítima. Isso, existe uma rede de atendimento à mulher, integrada por vários órgãos, tanto como Defensoria Pública, Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, CRAM, CREA, CRAIS, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim. Existem esses órgãos integrados que buscam tratar esse caso da violência doméstica, violência familiar, de forma bastante responsável. Então, a gente precisa fazer esse acolhimento. Não termina na delegacia o caso. A vítima será acompanhada, será encaminhada aos demais órgãos para que possa fazer esse acolhimento e esse tratamento pós-delegacia. Delegacia da mulher, Polícia Civil, segue à disposição. Isso, Polícia Civil, Delegacia da mulher, 24 horas. Todas as delegacias do Estado, dos municípios do interior do Estado, tanto aqui como as delegacias da capital, elas funcionam 24 horas para que a população possa registrar a sua ocorrência, pode registrar o seu BO e solicitar providências. A delegacia da mulher na capital, ela funciona também como uma central de flagrantes. Então, 24 horas, a população pode, se precisar, caso venha a precisar, pode procurar o serviço da Polícia Civil. Muito obrigado, delegado. São essas as informações. Eu volto com você no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.